Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu estou aqui com o jogo dos ladrões malucos que invadiram a minha casa e hoje nós iremos trollá-los mais uma vez. Só que antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, então já faz isso. Ainda mais se você gosta desse jogo. Sério, deixa o like e se inscreve que me ajuda muito mesmo. Então já faz isso, por favor. Deixa o like e se inscreve, beleza? Vai, estou esperando, estou esperando. Vai, deixa o like, deixou o like e se inscreveu. Se você fez isso, comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários. Comenta assim, eu deixei o like e me inscrevi no canal, beleza? Beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, olha só, ali embaixo está escrito o seguinte. É, encontre alguma coisa para tornar a moeda em ouro. É, é, é. É para transformar a moeda em uma moeda de ouro, de ouro. Tá, então beleza. E olha só, aqui já me é estranho. O que é isso aqui? Spray, lata de spray. Será que é isso? A gente vai pintar a moeda de spray dourado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na loja, galera. Eita, tem esse matchbox. Para que será que é isso? Matchbox. Hum, que estranho. Mas ó, está aqui, lata de spray. Legal. Agora a gente só precisa encontrar a moeda, né? Que eu não sei aonde que está, mas tudo bem. Ai, ai, o que é matchbox, galera? Eu acho... Por que tem um prato de macarrão? Eu acho que matchbox é caixa de alguma coisa. De fósforo, sei lá. Se eu não me engano, é isso. Eita, o ladrão... O bom é que vocês viram, né? Ele estava de costas. E ele conseguiu me ver de não sei aonde, meu. Que coisa doida esse jogo. Ele estava de costas e ele me viu de costas pela janela do lado de fora. Aff, o jogo da professora não tem essas coisas, não. Vou ficar aqui esperando o lado de fora. Deixa eu ver se eu tenho moeda. Vixe, eu não tenho nem moeda para ganhar energia. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Obrigada. Parou de correr atrás de mim? Ah, obrigada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma lata de energia. Que eu vi que tem lá na livraria. Na última missão eu vi que tinha. Então eu vou lá pegar, porque eu estou precisando, gente. Olha só, eu tenho 75 moedas e a minha energia só uma barrinha só também. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos esperar esse bonetão entrar. Entra aí logo, meu filho. Pelo amor de Deus. Tá, entrou. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na livraria, gente. Só que eu tenho que esperar. Espero que ele não me veja através da parede, né? Seria bom também. Se ele não me visse através da parede do nada. Como normalmente acontece nesse jogo. Mas tudo bem. Ó, estava aqui. Isso, boa. A energia está aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Agora. Ele está na cozinha. Será que tem alguma coisa lá na cozinha, galera? Vou dar uma olhada. Ah, não, não vou, não. Eu estou com medo dele me ver. Ele vai me ver. Calma. Vou por trás, vou por trás. Eu já peguei essa chavinha. Então, caso eu precise abrir alguma porta, já me ajuda. Eu vou passar aqui pertinho para ele não me ver, gente. Sério. Ok. Qualquer coisa eu procuro no andar de cima a tal da moeda, né? Mas, enfim. Eita. Tira essa armadilha daqui. Tira a armadilha daqui. Beleza. Hum, olha só, gente. Eita. Caramba. Eu falei que tem uma caixa ali. Falei uma caixinha de fósforo ali. Só que agora deu ruim. Ainda bem que eu peguei outra energia. Porque olha isso, gente. O cara está correndo atrás de mim mesmo. Sai daí, meu filho. É muito difícil esse jogo. É mais difícil que o jogo da professora, eu acho. Por causa dos dois. Por ter dois e por ser bugado. Ai. Caramba. Achei que ele estava mais longe. Agora deu ruim. Agora eu vou ter que ir até lá fora. Tá. Vamos lá. Até lá fora esse negócio. Fóssil. Beleza. Tá. Agora vamos esperar. Mais uma vez. Uhul. Sai daí. Que eu quero pegar a caixa de fósforo. Porque eu acho que é isso, gente. Eu não sei porque tem um prato de macarrão aqui. Que eu acho que mete... Eu vou até pesquisar no Google. Calma aí. É. E só para ter certeza, né? Eu sei falar inglês, mas... Mas às vezes eu erro. Então, né? Vamos ver. Calma. Enquanto ele está coisando aí, eu vou... Eu vou vendo isso. Match box. Caixa de fósforo. É isso mesmo, gente. Match box é caixa de fósforo. Tá. Então é isso. Vamos lá. Eu não sei porque tem um prato de comida. Ah, meu. Não é possível, cara. Eu falo que esse jogo é muito bugado. Sai, meu filho. Para de correr atrás de mim. Cara. Nossa. Que chato. Que chato. Chato, 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 chato. Chato, chato, chato. Vou ter que esperar de novo. Ai, vai, vai, vai. Que eu preciso pegar aquele negócio. E preciso achar a moeda. Eu vou lá para a cozinha, gente. Eu vou entrar pela parte de trás de novo. Porque está complicado. Está complicado. Eu vou passando por aqui, ó. Acho que dá. Acho que dá para fazer isso. Ok. Estou conseguindo fazer isso. Boa. Enquanto isso, o outro está onde? Espero que bem longe. No andar de cima para ele não me ver. Vou passar por baixo. Ah, mas assim é muito devagar, galera. Ok. Vamos lá para a cozinha. Ele não está na cozinha, pelo jeito. O outro está. Ah, não. Não está, não. O outro está em um lugar verde. Olha aqui. Ah, olha a moeda aqui. Peguei a moeda. Jogue. E aqui a caixa de fósforo também. Aí, olha. A caixa de fósforo virou um prato na minha mão também. Sai. Ele não para de correr atrás de mim, gente. Vai acabar com a minha energia. Acredito. Está falando para eu jogar a moeda pela chaminé. Do telhado. Será que eu tenho que usar a escada? Galera, isso é o que eu estava pensando. Pode ser aquela camelástica, né? Será que a camelástica funciona? Eu já tentei pular naquela camelástica, eu acho. Não lembro. Tu é chato, hein? Tu é chato, hein, meu filho? Sai daí. De novo eu tive que fugir deles. Daqui a pouco eu estou achando que é mais fácil eu perder o jogo e começar de novo. De tanto tempo que demora isso aqui. Vamos lá. Mesma coisa. Esperar. Mas, gente, eu acho que é aquela... Acho que dá para subir para aquela camelástica. Se eu não me engano. Vamos tentar, né? Eu acho que é mais fácil do que a escada. Porque a escada vai ser difícil, galera. Ah, ele está indo bem na direção da camelástica. Isso que é bom. Sempre bom. Sempre bom, né, cara? Muito obrigada, viu? Já, tá. Tá, ele vai virar. Será que ele vai virar? Ah, ele está pulando na camelástica. Só porque eu quero ir. Eu acho que é isso mesmo, galera. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Eu quero usar a camelástica. Ele não sai. Justo na hora que eu preciso. E eu estou com três de energia. Eu vou tomar já essa energia. Antes que acabe na hora errada. Melhor prevenir do que remediar, né, gente? Vai, vamos lá. É nossa chance. É nossa chance. Vai, entra aí. Seu feioso, bobão. Ok. Vamos lá. Vou pular aqui na camelástica. Será que dá? Vamos ver. Eita! Gente, eu joguei... Eita, calma aí que eu joguei um negócio aqui. Deixa eu pegar de novo. Vai, vamos lá. Vou subir de novo. Calma aí, vai. Vamos lá. Uh! Subi no telhado. É ali, ó, a chaminé. Tá, eu vou ter que jogar a chaminé... A moeda pela chaminé, então. Ai, meu Deus. Joguei de novo isso aqui sem querer. Ok, pega de volta. Não, mas é a moeda. Vamos lá, é isso. Vamos ver. Olha, ele viu a moeda. Viu que está caindo moeda da chaminé. O que ele vai querer fazer? Vai subir na chaminé. E agora? Ahn... Ahn... Tá falando pra acender o fogo, gente? Já sei. Acho que a gente tem que ir lá embaixo enquanto eles estão subindo. Isso se eu não perder toda a minha vida agora. Calma, a chaminé acho que é ali na frente, embaixo desse cara, não é? E aqui, ó. Boa, é só acender. Será? Deu certo! Deu certo, galera! E agora? Eles saíram voando. Ai, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você quiser que eu continue com esse jogo, comenta aí. E muito obrigada. Valeu. Falou e tchau. 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 Tchau.